A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A ponte de pedestres sobre a Sanga das Charqueadas na Vila dos Pescadores ainda aguarda a reforma. Segundo informações da Prefeitura de Itapes, um projeto foi apresentado para a Associação de Moradores do Porto das Sangas Charqueadas e adequado conforme a solicitação. O Prefeito Municipal afirmou ainda que parte do projeto deve ser pago pela Associação e o restante pela Prefeitura Municipal. Ainda sem data prevista para a construção de uma nova ponte, a atual segue trazendo riscos para a comunidade.